Bem-vindos! Hoje é quarta-feira, dia 6 de junho, e esse é o episódio 56 do podcast Procurando Oz. Hoje a gente choca a sociedade, fala de videogames, de pornografia e de como essas duas coisas horrendas destroem a sociedade. E o cabelo do Bruno tá mais bonito essa semana. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje do podcast Procurando Oz. Boa noite, meus queridos! Eu estou aqui com o Bunda, o Belizura, e com o Bruno. Fala, galera! Bruno, hoje é quarta-feira, dia 6 de junho aqui, amanhã é feriado aí ou nem? Não, não é feriado. Brasil, uma mão na teta do LOL, do feriado. Não, 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 não. É que aqui nós somos pessoas de fé, cara. Eu vou parar e vou ficar pensando no significado da data. Mano, é Corpus Christi, cara. Como você, como um verdadeiro católico, não sabe? É o corpo do Lorde, seja lá o que você queira dizer. Vamos comemorar o corpo do cara. Você tá questionando? Você tá questionando? Você tá perguntando? Você tá questionando? Pra mim é um motivo bom. Sabe o que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu vou jogar videogame. E o assunto de hoje tem a ver com videogame. Tem a ver com videogame, Bruno? Tem a ver com videogame e pornografia. Que é o que você pode parar também amanhã. Que é o que eu também verei. Amanhã eu terei duas telas ligadas. Eu terei pornografia numa tela e videogame na outra tela. É isso que eu farei amanhã. Resumo do meu dia. O tema de hoje foi uma sugestão na nossa página no Facebook. Pornigame. Uma matéria sobre o efeito maléfico de videogames e pornografia na geração de garotos. E o argumento, e é um livro, pesquisas de um cara da psicologia. Tantas imagens. Que argumenta que a garotada tá ficando menos social e tá ficando menos capaz de interagir com garotas. Tá ficando menos capaz de fazer o... Nunca senti isso na comunidade gamer. Eu nunca percebi a galera que gosta de videogame ou que joga. Eu acho que são outros motivos, cara. É, dificuldades sociais mesmo. Não tem nada a ver com isso. Eu acho que é genético isso aí, cara. Eu acho que a culpa é das meninas porque elas jogam menos videogame que a gente, né? Elas deviam jogar mais e aí todo mundo... Ia ter o que falar, mano. O negócio é o pá, véi. Ó, que dá menos trabalho, a gente sabe que dá menos trabalho, né? Deixa eu entrar em detalhes não. Vamos seguir. Vocês tocaram em pontos bons já. Uma das coisas é a parte de serem jogos diferentes, serem hobbies diferentes. Isso pode ser um dos fatores que explica e não algo intrínseco em si do videogame ou intrínseco da pornografia que faz a gente ficar menos capaz sexualmente e romanticamente. E, pra começar, eu dei uma pesquisada sobre isso. O cara do livro e da pesquisa, ele é mega famoso na Psyco. Ele, o Zimbardo, ele fez de Stanford, Universidade de Stanford. Ele é bem famoso por um outro experimento, não por isso, agora essa é uma área nova que ele começou, de videogame e tal. Mas ele fez um experimento em 70 e tralala, sobre o efeito de papéis que você tá fazendo no seu comportamento. E foi assim, eles, num dos andares lá de Stanford, do departamento, eles fecharam e pegaram pessoas e um grupo de pessoas se vestiu e tinha que fazer o papel de guardas. E o outro grupo de pessoas se vestiu e tinha que fazer o papel de prisioneiros. E eles ficaram assim por dias. E aí ele viu, e foi impressionante o resultado. Ninguém imaginava, nem os pesquisadores, nem o próprio Zimbardo imaginava que fosse tão drástico. Porque em alguns dias, ficou totalmente separado já. As pessoas que foram selecionadas aleatoriamente, então eles não tinham nenhuma característica em si, né, mais rigorosa ou mais agressiva. Os grupos estavam totalmente diferentes já. Os grupos dos policiais estavam mega agressivos, os grupos dos prisioneiros estavam super subordinados e super passivos. Mas, voltando ao que interessa, esse cara tá agora pesquisando a parte de videogames e pornografias. Ele tem até uma palestra que a gente vai postar depois no site. Pesquisando. Eu também pesquiso pornografia. Pesquisando, bela desculpa. É, claro, pra efeitos de pesquisa e de conhecimento. Exatamente. Antropologia, né, estudo antropológico. E o que na verdade ele deveria fazer mais, porque pelo que eu percebi da pesquisa e da palestra que eu tava assistindo dele, ele não tá entendendo muito o que é videogame hoje em dia. Pra ele, eu acho que ele tá pensando que videogame é mais aquela parte de Atari, aquela coisa individual que o cara joga. Eu queria comentar, a gente tem tanta pessoa capaz de ser pós-doutor no assunto games e pornografia. Tanta molecada de 16 anos. Pera que, né, ó, percebendo. Ah, eu acho que esse, é, efeito, é aquele efeito de pesadores mega famosos que acabam também indo pra várias coisas diferentes, porque agora eles se acham bom em tudo, né, e acabam indo pras coisas que às vezes... É modinha, é modinha. Putz, que agora eu preciso falar de videogame, né, esse negócio aí, desses negócios elétricos. É o efeito Nobel, né, pesadores ganhadores de Nobel, eles, o que acontece bastante com pesadores ganhadores de Nobel, que eles vão e acabam se metendo em outras coisas, né, que nem aquela história do Watson falando sobre negros e inteligência, acabam viajando na maionese e falando de coisas que eles nem têm área, nem são da área. Isso! Isso! Pela terceira vez seguida a gente passa aqui, tangencia o racismo. Muito bem. Rumo a ser banidos da internet. Não, tô falando burros nobels, não os negão. Isso. Eu piro nos negão. É nóis. Eu piro muito. Mas voltando ao assunto aí, independente da qualificação do cara ou não, eu não sei se influencia, cara, tanto assim. Será que... Não influencia. Então, eu acho que não influencia, não. Eu acho que ia acontecer de qualquer jeito, né. Eu acho que se a galera tá, sei lá, com problemas, isso não é culpa isolada, né. É, eu acho que esse é um medo que a sociedade cria de qualquer mídia nova, né. É um medo que a gente tem. Eu tava até lendo, desde a antiguidade, quando Roma criou, quando a Grécia começou a ter o teatro, né, e fazer teatros públicos e ter, investir mais em teatro, Platão mesmo, ele começou a questionar se o teatro não era uma coisa ruim pras crianças e tava modificando as crianças, tava deixando elas mais violentas e menos capazes de brincar entre elas e, né, vem do mundo adulto muito cedo. E depois, poesia também foi a mesma coisa e também vários filósofos, vários pesquisadores acharam ruim, né, porque, nossa, poesia vai ser uma coisa ruim pras crianças, vai ser uma coisa ruim pra eles. Os jovens, os garotos vão ficar só na poesia e vão esquecer de fazer a relação romântica com mulheres reais, né, foi assim, foi assim com um monte de coisa, foi assim com o cinema, foi assim com a TV, foi assim com... Comigo. Com a imprensa, né, com a mídia, com livros, com livros, teve vários caras na época da imprensa, né, que falam que a gente ia ficar corrompido por causa dos livros. As primeiras gerações de gamers, cara, já são pais há algum tempo, velho. Tipo, acho que fala por si só, né. E evidências em si, eu li alguns, eu vi alguns artigos e eu li inteiro um só, mas eu também bati, vi alguns outros, falando, principalmente tem bastante coisa sobre violência, porque esse é um assunto bem popular, a violência e videogames. E pra violência tem escassas evidências e mesmo essas são geralmente com efeitos bem pequenos de videogame causando aumento em agressividade. E geralmente é um tipo de agressividade não muito, não é a violência, né, porque eles separam agressividade e violência. Agressividade sendo, né, pode ser agressivo gritando alto na orelha de alguém, não necessariamente violentando drasticamente alguém, né. Digitar com caps lock. Isso é verdade. É verdade. E sofrita as pessoas, velho. Isso aí dá uma... E o perna longa? Porra, ele explodia todo mundo. É, velho, mano. Ah, pode ir pra TV, né. Isso, ou... Como é que é o nome lá? O Papa Legos, é. São associações que eu não... Entre videogame e violência, né, que eu acho que é a maior preocupação da galera. Tanto é que proibiram, né, jogos e tal. Tavam querendo proibir, ó, poada de jogos. Ah, eu não sou contra dividir por idade, não. Eu acho que deve ter controle de idade, mas acontece que, tipo, isso é tão difícil de ser feito que a galera prefere nivelar pra cima e proibir, né, e banir o negócio pra todo mundo. E controle de idade é um negócio que deveria ter. E antes de controle de idade, os pais... Esperaria-se, né, que os pais tivessem maturidade de saber o que que os filhos absorvem, o que que os filhos consomem. É, então, eu ia chegar nesse ponto aí, a respeito da... Né, eu ia rodar, assim, botar um... Um meio mais fósforo direto no ponto que eu acho. Eu acho que, talvez, a criação, né, assim, a influência que a criança recebe dos pais seja muito mais pertinente do que... Ah, é total, concordo. Né, eu acho plausível que videogame tenha o efeito sobre como a criança vai se comportar, né, como ela vai ser mais ou menos violenta, por exemplo. Como... Mas também outras coisas, todas as outras coisas vão ter influência, né. Algumas muito mais, outras muito menos. Eu nem acho que videogame vai ter uma influência muito grande. E é isso que as evidências, por enquanto, apontam, que videogame não tem uma influência muito grande na violência de alguém. Mas, é plausível que tenha, porque, né, as crianças estão vendo ali, estão vendo, então, é plausível que tenha algum efeito. Mas, meu, se comparar, né, TV, o quanto uma criança vai ficar vendo TV, o quanto uma criança vai ter... vai ver coisas na rua, vai ouvir os pais conversando, vai ver amigos na rua, na escola... Vai ouvir os pais brigando, cara. É, lógico, sim. Vai ouvir os pais se xingando, vai ver. Bem lembrado, sim. E, também, pra galera que fica apavorada com violência e com crianças, né, Ai, meu Deus, mas as crianças dessa geração estão muito violentas. É bom lembrar que a gente nunca teve crianças e gerações tão pacíficas, né. Todas as outras gerações na história da humanidade foram, criaram as crianças com muito mais violência. Desde as gerações passadas com as grandes guerras, até indo bem pior, né, pra idade média, com... em que era divertido ver crianças... as crianças brincavam matando gato, queimando gato na rua e vendo ele sendo carbonizado. Era comum isso, né. Uma coisa que, hoje em dia, deixaria as pessoas... Meu Deus, que absurdo, hein. Crianças espartanas eram... É a brincadeira deles normal. Crianças espartanas eram soltas nas cidades. É, na idade antiga. Em volta pra... É, execuções em praça pública, né, de pessoas. Crianças viam normalmente isso, né. Pessoas sendo... Eu lembro. As pessoas sendo encostadas. Bons tempos, né, bunda? Bons tempos. Olha aqui. Olha porque eu tinha cabelo. Isso era bom demais. Agora, sobre a parte social, o que eu li é, na verdade, o oposto. Videogame aumenta a capacidade social. Nossa. O que faz mais sentido, né, pra nós gamers, que a gente sabe como o videogame é. Diferente do Zimbardo, do pesquisador, que ele é velhaco já. E eu acho que ele tá pensando em Atari. Os jogos de hoje são muito sociais, né. Eles têm comunidades enormes. Então, comparado com as crianças, os garotos que... Com outras mídias, livros, por exemplo, ficaria isolado. Ou TV ficaria isolado. Com videogame, eles estão toda hora. Eles criam comunidades. Eles fazem coisas pra caramba, né. É a parte mais social que um nerd, mesmo o cara mais nerd, pode ter. Se não tivesse videogame, o cara não ia ter social nenhum. Ai, véi. Claro que é. E aí... E tem evidência mostrando que, geralmente, eles ficam mais... Bem mais sociáveis, né, as crianças com videogame. E tem os jogos hoje, né, que estão começando a bombar, que são jogos sociais, né, véi. Jogos em Facebook e tal, que você depende da galera pra fazer coisas e tal. E vamos falar também da parte boa aí, pô. Da pornografia? Porn. Eu nem abri. Eu só fiz reconhecimento de campo na parte do porn. Mas não... Eu nem sei do que você trata. O que que é isso, né. Ai, véi. Porn... Vocês acham plausível que porn deixe os garotos menos românticos pra vida real? Então, eu acho que isso depende de como é que... Como é que pornografia foi tratada ao longo da história pra eu poder comparar se hoje tem alguma diferença ou não, né. Se você pegar, sei lá... É que, assim, acesso deve ser, obviamente, bem mais fácil hoje, mas... Literatura sempre teve, né. Arte, com relação a isso, sempre teve. Então, eu não sei quanto que... Ó, a minha opinião é a seguinte, cara. O porno em si, a pornografia mesmo, o hardcore, pesado, o ato sexual ali, eu acho que isso não influencia muito, porque apesar do acesso ser maior, tudo ainda é visto em público como um bagulho, né, um tabu, assim, o sexo, tal. No dia de hoje, então, né, o moleque falar bobagem, assim, se ele não estiver no grupinho dele ou com pessoas que ele conhece, com meninas que ele conhece, as meninas, né, se ele chegar falando um monte de besteira, então, a menina, né, vai ter aquela coisa que dá um bloqueio, assim. Eu acho que o que influencia mais no comportamento é a exposição de coisas sensuais, não exatamente pornográfica, né, tipo, a galera, as dançarinas na televisão, as coreografias das músicas, sempre com conotação sexual, vestimenta, isso que é bombardeado todo dia, porque o porno em si não é bombardeado pra gente. O cara vai atrás, a gente não tem... Depende da definição, né. Mas ainda que deixaria... Não, é, ele definiu o porno como sendo naqueles sites que o cara vai e fica, o ato sexual. Mas por que a banalização de sensualidade deixaria as pessoas menos aptas? Não, deixaria menos aptas, eu acho que, eu falei que influencia mais no comportamento, agora se deixa mais, é, menos aptas a interagir umas com as outras, eu já não sei. Mas eu acho que rola, sabe, uma diferença, assim, né, de... Isso eu tomo com base, é, eu, assim, a gente, eu acho que... Ah, é, não, a gente pode especular aqui, porque eu também não li os artigos de porn, né, você... A exposição que a gente sofreu com essas coisas, eu acho que foi menor do que uma mulher cara de ouro. Eu acho, assim, quanto mais, quanto mais repressora com relação a isso for o grupo onde essa pessoa vive, maior vai ter, maior influência de mudança de comportamento o negócio desse vai ter. Porque, tipo, vai rolar uma exposição pra uma coisa que vai ficar aquela confusão na cabeça dele, assim, se isso é certo, se isso é errado, saca? E eu acho que quanto mais, quanto mais já for comum esse tipo de assunto no grupo onde o cara vive, menos isso vai influenciar o comportamento dele. Então, sei lá, imagina assim, uma galera que vive numa comunidade extremamente conservadora vai sair escondido pra ir ver um negócio desse, vai mentir pra ver, né, vai mentir pra consumir, vai inventar coisas pra poder ir ver. Isso tá mudando o comportamento do cara, né. Agora, se isso aí for um negócio comum, o cara liga na TV e tá vendo as meninas dançando lá, big deal. Eu acho. Ah, mas aí é de puro achismo da minha parte. Aí, claro, a gente tá assumindo aqui no cenário bonito como se fosse igual pros dois sexos, né. A gente tá falando de exposição de mulheres para homens, né, porque o contrário ainda, né, estamos longe. Isso é fato. E em relação ao comportamento mesmo, né, do assunto de deixar as pessoas menos sociáveis, eu não vejo como isso deixaria, né. É, eu vejo nos extremos, né, mas aí é pra tudo, né, qualquer tipo de hobby vai ser. A cara que gosta de jogar golf todo dia, toda hora também vai ser menos sociável. Quando eu li o título da notícia que o Bruno mostrou, puta, eu não consigo não ver alguém extremamente conservador ou preconceituoso escrevendo assim, sabe, tipo, Ah, isso aqui está violando as morais e os bons costumes. É, eu precisei me segurar muito pra continuar lendo as coisas, porque eu li também coisas a favor, né, vendo qual que era os... E, velho, era sempre aquele papinho começando, né. Ah, cara. Mesmo artigo, mesmo artigo, né, o comecinho, assim, o pedaço do resumo, o começo da introdução era essa moralidade, bons costumes. Certo, defendo. Muito bom. Senhor, senhor Fábio, o que que o senhor traz de sugestão bacana? Pornografia? Algum site bacana? Olha, cuidado com a sua resposta. Cuidado com a sua resposta. Tem um site aqui do Organs Party Hard. Não, mentira, minha sugestão é um livro de um austríaco. Zangief no.xxx Zangief xx É de um austríaco, aí... Não, também não é. Também não é do austríaco. Não quero ser preso. É um livro do inglês, cara. Na verdade, não é o... Então, o cara, eu não sei se ele é inglês ou se ele é italiano, que morou na Inglaterra. Ele é filho de italiano, como é inglesa. O nome do cara é Rafael Sabatini. Nome bem italiano. É um livro de 1922, que tem uma versão... Tem um filme baseado nesse livro. De 1935, com o Herói Flynn, que é muito, muito da hora. O livro chama-se Captain Blood. Não conheço. Captain Blood é de uma história que se passa no século XVII. No final do século XVII, em 1680 e tanto. Conta a história de um médico chamado Peter Blood, que é um médico irlandês, que está na Inglaterra, trabalhando. E tem uma... Ele está num momento histórico meio ruim para ele, assim. Porque ele é pego de surpresa que está tendo uma rebelião, né? A batalha de Sedgmour. E ele, como médico, foi ajudar um cara. A tropa do rei chegou e pegou e falou, ó... Esse cara é um traidor, você é um cúmplice dele, você está tratando do cara. Mesmo ele não querendo fazer parte, você vai ser condenado à traição. O rei, na época, foi condená-lo à morte, só que aí, de última hora, ele mudou a sentença, porque ele estava precisando de mão de obra no Caribe, lá nas colônias. Ele é mandado para lá, para ser vendido como escravo. Os espanhóis chegam para tentar arrebentar a cidade. Ele se liberta e vira um pirata. E volta a atacar a Inglaterra com um pirata. É muito... Ele roubou um navio espanhol e vira um pirata meio... Pirata Robin Hood, um negócio assim. É muito, muito legal, cara. Captain Blood. Que legal, bolo. Dá uma olhada, sim. E 22. Já foi na fila aí, Bruno. Já foi na fila aí. Tô no meio do Solaris, já. O negócio é muito style, né, gente? Cala a boca, porque eu não sei. Eu não quero spoilers. Nossa, você já tá naquela parte em que eu trouxe essa coisa. Você já tá naquela parte. Nossa, o cara já fez isso aqui e isso ali. Tudo, velho. Já fez tudo. Essa é a minha sugestão, velho. Captain Blood. Vou até botar um linkzinho aqui. No shaft. Muito bom, senhor. Vou dar sugerindo bons livros aí. É muito legal, cara. A minha citação é do que eu sugeri na semana passada. É do livro que eu sugeri na semana passada, do Neil Gaiman. Ela diz o seguinte... Foi difícil... Eu quero avisar o seguinte... É difícil traduzir coisas que o Neil Gaiman escreve, porque ele escolhe muito bem as palavras em inglês quando ele tá escrevendo. Então, é complicado. Então, essa situação é melhor em inglês do que em português. Mas ela diz o seguinte... A liberdade é uma puta que merece ser deitada num colchão de corpos. Chocou, chocou. Falei palavrão, mano. Falei palavrão. Chocou a molecadinha. E eles tão falando da liberdade. Aquela, da estátua. Essa pornografia vai ficar censurada pros outros episódios. Muito bem. Muito obrigado, meus queridos. Encerramos por aqui mais um polêmico. Polêmico nada. Esse foi com os seus. Já vi piores. Boa noite, queridos. Boa noite.